Gente, olha aquilo ali, sério, 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 sério. E aí, miga? Hoje eu vou de lace. Gostou? Estamos dando visual. Eu gostei, ficou top. Você vai assim no G-Show e no G-Show, né? Eu tô. Bruninha já tá ali se arrumando, produção. A família falou, mas eu tô pra cima. E a Lari aqui já tomou banho. Estou pronta para a segunda parte. Mudei de cabelo. Mudei de look. Bora gravar, né, gente? Hoje a gente só sai daqui de madrugada. Gostaram? Gente, a gente tá tentando recriar a dancinha da Laís. Gente, só que eu preciso de 30 minutos pra eu poder aprender de novo. Entendeu? Eu esqueci, eu já esqueci aquela dança. Eu arrasei. Eu brilhei. brilhou! Brilhou! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri